Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou te falar um pouco sobre a minha experiência viajando sozinha. Já tem dois vídeos aqui no canal dando dicas e falando o porquê você deve viajar sozinha. Realmente é uma experiência incrível, enriquecedora e que você só vai sentir na pele quando você passar por isso. Oi, filha! A Salém vai ficar andando por aí, então espero que vocês não se importem. Muitos de vocês me perguntam bastante, me mandam e-mail falando que não conseguem, não tem coragem de viajar sozinha, que não sabem por onde começar. Olha, aqui no canal tem playlist explicando sobre roteiros, sobre qual é o primeiro passo quando você quer viajar, sobre até visto americano que pode te ajudar em algum outro tipo de visto, que pelo menos os nortes, assim, principais, você vai conseguir. como começar um roteiro do zero, como procurar passagens baratas, enfim, tem todo tipo de dica aqui no canal. Mas outra coisa que vocês também me perguntam é sobre a experiência em si viajando sozinha. Eu viajei sozinha pela primeira vez, quando aos 20 anos eu fui ser alpé nos Estados Unidos e eu fui sozinha. Então eu peguei o meu voo mais longo da vida, que era, acho que o meu terceiro voo da vida, porque antes eu só tinha ido e voltado de São Paulo. Eu passei por várias coisas pela primeira vez e eu acho que eu tinha que ter passado por aquilo pra ser quem eu sou hoje, sabe? Tem coisas na vida que você faz e que na hora você pensa, ai, não vou, nossa, olha o que eu tô fazendo aqui, olha quanto perrengue eu tô passando, por que eu fiz isso sozinha, por que eu vim até aqui sozinha, por que eu não, sei lá, esperei um amigo ter vontade pra vir comigo. Mas o fato é que se você ficar esperando a vontade dos outros pra fazer a sua, talvez esse dia nunca chegue ou talvez demore muito e a vida acabe te ensinando que você deveria ter feito pelo lado mais difícil, mas mais prazeroso, que com certeza é esse de viajar sozinha. Principalmente se é a sua primeira vez e você acha que, nossa, é a minha primeira vez viajando, eu não vou fazer a primeira vez sozinha, tem como fazer sim, tanto que a maioria das minhas viagens, primeiras viagens nos Estados Unidos foi sozinha e eu fui dos Estados Unidos pra Paris e pra Amsterdã sozinha, fiz viagens de trem entre um país e outro e eu tinha um inglês bem limitado, então eu acho que vem mais aqui de dentro, sabe? Vem mais de planejamento, organização e de você afirmar pra você mesma que você consegue, que você é capaz. Se você quiser entender mais um pouco de como foi pra mim, talvez esse vídeo possa te ajudar bastante. A primeira pergunta que vocês me fazem é muito sobre como foi pra você viajar totalmente sozinha. Então como eu tava falando, a primeira vez que eu viajei foi pra ser au pair e eu sabia que chegando no meu destino eu ia encontrar outras pessoas, que eu ia morar com uma família americana, mas até então eu tava sozinha. Até conhecer eles, até eles deixarem de ser estranhos pra mim e se tornarem um colega, um conhecido e futuramente a minha família nos Estados Unidos levou um tempo. Então os primeiros dias eles foram de muita descoberta e eu acho que isso em qualquer viagem que você faça, mesmo que seja pra um estado diferente do seu. Quando você viaja sozinha, você parece com a sua intuição e todos os seus sentidos eles ficam muito mais aguçados. Ao mesmo tempo que você tá querendo saber e curiosa pra conhecer lugares novos e passar por experiências novas, você tem aquela anteninha ligada de preocupação, de eu vou ficar prestando bastante atenção no que tá acontecendo, afinal de contas ninguém tá aqui comigo, então é eu por eu. E isso tudo é muito, muito, muito enriquecedor, me fez crescer bastante, sabe? De chegar nos Estados Unidos com um inglês bem básico que eu tinha na época e conseguir me virar, conseguir ligar pra um taxista, conseguir encontrar o hotel que eu precisava ir, depois conseguir encontrar o meu quarto do hotel e finalmente descansar na cama e pensar ufa, a primeira etapa passou e aí nos outros dias ver outras pessoas, interagir com pessoas diferentes, porque quando você viaja sozinha, beleza, você vai estar sozinha no seu quarto de hotel e provavelmente ali andando pra conhecer um lugar ou outro, mas sempre vai ter pessoas ao seu redor e sempre vai ter viajantes sozinhas também. Então uma coisa que eu sempre falo pra mim mesma quando eu viajo sozinha é abrir o coração, abrir a mente pra conhecer outras pessoas, pra entender que tem outras pessoas na mesma situação que eu e que elas também gostariam de que alguém conversasse com elas, assim como eu gostaria de que alguém conversasse comigo. Então quando você fica em hostel, né, que é um lugar bem bacana, é um tipo de hospedagem bem legal, pra quando você justamente quer fazer amigos e quando você tá sozinha, porque aí você se sente um pouco menos sozinha. Agora uma outra pergunta também muito comum de vocês é como você faz pra tirar fotos viajando sozinha? Eu tenho algumas fotos que eu fiz em Paris enquanto eu viajava sozinha, eu vou deixar aqui rolando pra vocês verem. E cara, alguém muito mágico criou o pau de selfie, criou os tripés pequenininhos que você consegue facilmente apoiar em qualquer lugar, usar o timer do seu celular ou o timer da máquina e deixar de que todas as suas fotos da viagem sejam apenas selfies. Vai rolar uma selfie, duas, até dez selfies suas no lugar, quando o lugar, ah, é um ponto turístico legal, mas você só quer registrar o momento, não quer postar essa foto, você vai lá tirar uma selfie do tipo, vou lembrar que estive aqui, mas quando você quer fazer e pensar numa foto mais bonita, eu acho que é importante usar desses acessórios, de pau de selfie, de tripés pequenos, que consigam apoiar a sua câmera ou o seu celular, o timer do seu celular, ele ajuda bastante também e claro, fazendo amigos, você consegue que as pessoas tirem fotos pra você e às vezes, até durante os seus passeios em pontos turísticos e tal, vai ter outras pessoas que estão turistando ali, que vão estar com câmeras na mão, que vão estar com celulares e tal, e eu costumo observar sempre quem tem câmeras mais profissionais, quem tá tirando fotos mais diferentonas do lugar, pra pedir pra essas pessoas tirarem a minha foto, porque às vezes a gente pede pra alguém e a foto fica um pouco borrada, ou não tá num foco legal, ou então o enquadramento não fica bacana, e pra que você não peça pra essa pessoa tirar a foto mil vezes, eu sempre vou nesses caras que eles têm uma pinta mais profissional, pra pedir com que eles tirem uma foto pra mim, e acaba que sempre dá muito certo. Eu e a Bruna, por exemplo, a gente foi pra Rio de Janeiro, não estávamos sozinhas, estávamos nós duas, mas a gente queria tirar uma foto de nós duas, então a gente pediu pra um cara que tinha uma pinta lá, mais de entendedor de fotos, digamos assim, e ele tirou uma foto super bacana da gente, super espontânea, que se fosse uma outra pessoa, talvez só tinha tirado ali uma foto e pronto, sabe? Então eu acho que é legal ficar observando esse tipo de turista, quando você viaja sozinha, e pede pra eles tirarem essa foto pra você. Como eu falei, os rostos, eles são um tipo de acomodação bem bacana pra quem quer fazer amigos, e além dele tem o Couchsurfing, né, que ele funciona, é um site de hospedagem, acomodação, e ele funciona de uma forma bem interessante. Você se cadastra no Couchsurfing, cria um perfil, mostra pra quem tá vendo o seu perfil, quem você é, de onde você veio, por quais países você já passou, quais cidades você já passou, o Couchsurfing funciona muito bem também no Brasil. E como é que é? Você vai, em troca de acomodação da pessoa, ter essa troca cultural. Então, mesmo que viajando sozinha pareça um pouco perigoso fazer esse tipo de acomodação, não é, porque pessoas que estão nesse site, eles têm um perfil igual ao seu, só que ao invés de procurarem um sofá pra dormir, eles estão oferecendo o seu sofá pra dormir. Então você vai ver avaliações desse host, dessa pessoa que tá esperando que você fique na casa dela, e você vai ver os comentários, as estrelinhas, qual é a nota dele, se o perfil dele é legal, se o lugar onde ele mora é um lugar seguro, enfim, você consegue ter todas essas informações, consegue trocar uma ideia com ele antes mesmo de fechar, e falar, olha, eu vou tal dia pra Roma, por exemplo, você poderia me hospedar na sua casa durante duas noites? E eu tive amigas que fizeram isso durante uma Eurotrip, não gastaram nada com acomodação, e acabaram conhecendo várias pessoas, porque de dois em dois dias, de cinco em cinco dias, ficavam trocando de sofás, né, de couches, em vários lugares por onde elas passaram durante a viagem. Mas é importante dizer que o couchsurfing, ele não é somente uma acomodação de graça, porque tem toda uma troca cultural, e tem toda uma troca de vivência mesmo, pro host te ver como uma pessoa legal, uma pessoa que valeu receber em casa, você também tem que se doar um pouco, do tipo, conversar com o host, não chegar lá só na hora de dormir, tentar fazer alguma coisa com ele, eu já li histórias de pessoas que acabam virando amigos dos hosts, ou da host, né, da pessoa que tá te recebendo, enfim, e aí se, ah, você tem três dias na cidade, os caras, eles costumam ser bem abertos pra, ah, tal dia eu tô livre, você quer que eu te leve pra conhecer tal lugar? E aí eles acabam fazendo um tour na cidade onde eles moram, mostra tudo pra vocês, ou vocês podem sair à noite pra ir num bar, jantar fora, ou você mesmo pode preparar alguma comida brasileira pra essa pessoa, enfim, é uma troca, sabe, não imagina que é um hotel, que você tem que chegar lá e está tudo pronto, não, você provavelmente vai dormir num lugar mais desconfortável, ou então num sofá, num cantinho e tal, mas vai ter aquela noite de sono dentro de um lugar seguro, e você provavelmente vai ter que ajudar ali durante os dias que você estiver em casa, então se você usou uma louça, você vai limpar, se você deixou a sua cama revirada, é melhor que você faça, enfim, eu acho que é aquele desconfiômetro, né, mas eu acho que o caldo surfing funciona muito bem, principalmente também pra quem tá viajando sozinho, porque é muito difícil um host receber uma família em casa, por exemplo, então se você tá viajando sozinho, eu acho que essa dica é bem bacana, porque você acaba não ficando sozinho e conhecendo pessoas novas. Bom, foi basicamente isso, além de todas essas perguntas que vocês me mandam, eu posso dizer que ficar um tempo comigo e aprender que a minha, que a minha companhia é boa e é essencial pra mim, me ajudou bastante, então eu não só tenho esses meus momentos sozinhas, sozinha durante as minhas viagens, mas eu também prezo por ter momentos sozinhas toda semana, sabe, por mais que eu trabalhe em casa, eu trabalhe sozinha em casa, não é a mesma coisa, eu gosto de tirar um tempo pra escutar música, ler um livro ou ir ao cinema, acho que aproveitar da nossa companhia é algo que a gente vai aprendendo aos poucos, e eu acho que é essencial pro nosso crescimento, tanto profissional quanto pessoal, pro nosso bem-estar, pra nossa espiritualidade, você começa a entender que em primeiro lugar tem que estar você e depois as outras pessoas, não quer dizer que você seja egoísta, não quer dizer que você seja uma pessoa arrogante, eu demorei muito pra aprender isso, mas agora eu me sinto uma pessoa bem melhor, eu sei que eu não preciso depender de ninguém, que eu tenho a mim mesma, e que se eu precisar viajar sozinha, ou se eu quiser viajar sozinha, eu vou conseguir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto bastante, a minha dica com certeza é vá sozinha, faça as coisas sozinho, comece treinando de em casa, fazendo as coisas do dia a dia sozinho, indo ao cinema, indo ao teatro, indo pra balada, pro bar, por que não? e depois me conta como foi essa experiência pra você. Se você já passou por isso, se você já fez uma viagem sozinha ou sozinho, comenta aqui embaixo, eu vou adorar ler a sua história, eu vou adorar saber como foi. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu tô conversando lá com vocês todos os dias, e postando várias fotos bem bacanas. E também não esquece de se inscrever nesse canal, se você ainda não tá inscrito, e de ativar as notificações, pra não perder nenhum vídeo. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, e tchau!